O que você acha de ter direito a receber do governo um dinheiro para deixar o final de ano mais gordo? Maravilhoso. Ia melhorar muito o meu Natal. Acharia ótimo. Você pode ser uma das 950 mil pessoas que tem direito ao abono salarial e ainda não sacou o benefício. O valor é de 880 reais e pode ser retirado em qualquer agência da Caixa Econômica, no caso do PIS, ou no Banco do Brasil, no caso do PASEP. O abono salarial está disponível para quem tem inscrição no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2014, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. É preciso ainda ter os seus dados corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais, a RAIS. Como quase 5% das pessoas que têm direito ao abono ainda não compareceram às agências bancárias, o Ministério do Trabalho estendeu o prazo para o saque do benefício. Antes, a data limite era 30 de junho. Agora passou para o dia 30 de dezembro. Todo ano nós temos o calendário do abono salarial que é pago de julho de um ano até junho do ano seguinte. Mas há uma percepção de que existe um grau de pessoas, um número ainda de meio, de 5%, em torno de 5%, que não sacam esse benefício. Então, pela primeira vez, uma decisão inédita do atual governo, com o Codefat, de prorrogar, de estender esse calendário, a fim de permitir que mais pessoas com direito a esse benefício possam sacar. E a partir de hoje está liberado também o pagamento do abono salarial PIS-PASEP ano base 2015, para os trabalhadores nascidos no mês de novembro e para os servidores públicos com inscrição final 4. Por isso, é importante estar atento quando for as agências bancárias sacar o dinheiro. O trabalhador tem de ter referência que está sendo feito o pagamento do calendário atual, mais o de 2014. Então, não é incomum o trabalhador chegar, ele vai no site do Ministério, ele descobre que o seu nome está lá, mas quando ele chega no banco e vem sacar o abono salarial de 2014, o agente bancário tem como referência o calendário atual. Então, é muito comum ele perguntar qual sua data de nascimento. Vamos supor que ele diga em janeiro. Ah, então seu calendário, o pagamento só está previsto para janeiro. Então, ele deve enfatizar que ele veio sacar o abono salarial de 2014, que ele encontrou o seu nome no site do Ministério do Trabalho ou mesmo por meio do telefone 58.